Foi no bairro Industrial, perto das 10 horas da noite do sábado. Adriana Nunes do Amarante, 39 anos, conduzia essa moto com placas de ampere, quando bateu de frente nesse carro com placas de realeza, que vinha no sentido contrário. No carro estavam três pessoas que não ficaram feridas. Já a motociclista não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar de Ampere e a Brigada Comunitária prestaram apoio na ocorrência. Adriana morava no bairro Industrial, em Ampere, e tinha três filhos.